O roubo aconteceu dentro deste shopping em São Vicente, na Baixada Santista. Faltavam 15 minutos para o local fechar as portas, quando quatro homens armados entraram e seguiram direto até a joalheria. Eles não foram nada discretos. Eu vi o pessoal gritando, correndo, seguranças correndo do último andar, a gente imaginou que era confusão. Eu falei, não vou nem ver o que é, porque ou é confusão ou é alguém roubando. As imagens de segurança do shopping e da loja registraram toda a ação. Os quatro entraram ao mesmo tempo na joalheria. Três deles ficaram na frente e um obrigou o gerente a levá-lo até a sala dos fundos, onde ficam os cofres. Lá ele começou a pegar joias e relógios. Todos estavam sempre com a arma em punho e apressados. Ainda na parte dos fundos, um dos ladrões chegou a atirar em uma das funcionárias, que ajudava a encher as sacolas. Foi nesse momento que todos no shopping começaram a correr assustados. O pessoal estava gritando lá em cima, o pessoal nos parapeitos olhando lá para baixo. Eu falei, não vou nem ver o que é, eu também não quero saber. Datena, o tiro acertou o braço da funcionária de 21 anos. Ela estava agachada. A bala acabou atravessando a lateral da barriga e se alojou na parte de trás. Ela foi levada imediatamente para o hospital, passou por cirurgia e foi liberada. Logo depois do tiro, os quatro saíram correndo, levando as sacolas e mochilas cheias. Apenas um deles usava máscara de proteção, os outros estavam de cara limpa. Já não tem segurança em lugar nenhum. Deveriam colocar mais segurança, segurança com treinamento, capacitado, na porta do shopping, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. A polícia chegou logo em seguida, mas não conseguiu encontrar os criminosos. O roubo deixou todos, lojistas, funcionários e clientes, com muito medo. A gente tem que ficar fechado em casa, que é um absurdo, para se sentir um pouco seguro. Eu nem imagina que era um lugar onde antigamente a gente tinha segurança, né? Se sentia mais seguro.